Olá, meu nome é Luísa, sou professora de Geografia e no explicador virtual nós vamos entender um pouco mais como funciona o clima, as organizações climáticas e como a gente pode classificar o clima. Uma das formas que a gente pode classificar é a classificação entre fatores e elementos do clima. Bom, entre os fatores e elementos a gente vai definir primeiro o que são fatores climáticos. Os fatores climáticos são elementos naturais ou não, algumas pessoas podem considerar a influência do homem também como um fator climático, que exercem uma influência sobre o clima de uma determinada região. Um ou mais fatores climáticos podem interagir tanto entre si, quanto com os elementos, já vai ver melhor para frente, influenciando a temperatura, umidade, fluviosidade e deslocamento de ar. Eu posso observar que a existência de fatores, de um ou mais fatores, pode acabar influenciando na forma e organização desses elementos climáticos. Então, esses fatores são mais estáticos, a gente vai ver quais são, e eles podem influenciar diretamente na organização e na existência desses elementos climáticos. Os elementos climáticos são grandezas atmosféricas que podem ser medidas instantaneamente ou através de muitos anos, com criação de médias, climáticas, climáticas. São elementos atmosféricos que variam com o tempo, variam momentaneamente, variam no tempo e no espaço. Eu posso ter, às vezes, inclusive, a mudança de um elemento de um curto espaço para outro. Você pode ter, por exemplo, uma diminuição de temperatura conforme você vai subindo uma serra. Isso também seria a influência de um fator sobre um elemento. Mas falam que a gente vai ver isso melhor. E esses atributos vão configurar o clima dessa região. A lista de elementos e fatores são os principais fatores. Altitudes ou atitude, continentalidade, maritividade, relevo, vegetação e massas de ar. A gente pode considerar, algumas pessoas consideram, a presença humana também como um fator. Esses elementos são elementos estáticos. Podem, no caso, principalmente, da vegetação e da massa de ar, serem mudados por alguma interferência, principalmente interferência humana. Mas esses elementos são elementos mais estáticos e que são importantíssimos para que a gente entenda o comportamento de alguns elementos. Os fatores podem interferir nos elementos. Então, quais são os principais elementos? Radiação, temperatura, pressão e umidade. Algumas pessoas podem comparar a umidade com a pluviosidade. Também pode ser entendido como um aumento das chuvas. Mas não só da chuva, mas eu posso considerar também a umidade relativa do ar. Esses fatores, esses elementos são importantes porque influenciam, eles se influenciam. Eu posso ter, por exemplo, uma característica de temperatura em função da altitude. Como posso ter também uma característica de radiação em função da latitude. Então, eu poderia, se eu quisesse, fazer até um cruzamento aqui sobre isso. Então, eu poderia, maritimidade, umidade. Se eu quisesse fazer um liga de pontos aqui, eu poderia. Inclusive, daria para ligar mais de um ponto a outro. Então, por exemplo, se eu fosse falar sobre latitude e radiação, eu posso ligar nessa questão. Mas também posso ligar latitude, a temperatura. Então, se eu quisesse fazer um cruzado aqui, eu poderia. O que a gente vai ver ao longo da aula são como esses fatores e elementos se influenciam. Como eles podem provocar uma influência, acabar se influenciando. Radiação. A radiação climática, ela pode ser entendida como a capacidade de calor recebida pelo sol. Não só o calor, mas a própria radiação. E ela tem uma grande influência sobre os seres vivos e os elementos naturais. Por quê? A radiação solar, ela carrega calor. Então, ela pode ser, ela é importante para aquecer o ambiente. É claro que essa radiação solar, ela é importante para aumentar a temperatura da Terra, também para a vegetação. Porque precisa desse calor. E eles podem funcionar como um mantenedor de vida. Mas também, a radiação solar em excesso pode prejudicar o desenvolvimento da vida. Importante para falar sobre radiação, é que a radiação solar, ela é parcialmente refletida pela Terra. Ela pode ser absorvida, uma parte é absorvida pela Terra, e uma parte é refletida sobre a Terra. Toda a Terra vai sofrer com a influência da radiação. Nós estamos próximos ao Sol, relativamente próximos ao Sol. Recebemos uma grande quantidade de radiação. E ela vem, ela vai afetar a Terra como um todo. Mas ela não vai afetar a Terra da mesma forma. Isso vai provocar também uma variação. Uma coisa importante para falar sobre isso é, a radiação solar, ela vai se manifestar em diferentes tons de intensidade no planeta. Nem todo ponto do planeta vai receber a mesma quantidade de radiação. Isso se dá, inclusive, ao posicionamento do planeta, ao relevo, às condições que vão influenciar esse recebimento. Temperatura. A gente pode entender, o conceito de temperatura é um pouco mais simples. A gente pode entender temperatura como um aumento do calor, né? Ou diminuição do calor. Você tem duas formas básicas de entender temperatura, que pode ser em Celsius, né? Que é a medida que a gente usa no Brasil. E Fahrenheit, que é o que são usados em outras localidades. A gente pode fazer uma relação e acaba fazendo também uma relação com a temperatura entre a latitude e a radiação. Isso por quê? Se a gente observar a Terra, uma das características que a Terra tem é a Terra não está... O seu eixo, ele não está... A Terra aqui, que o eixo, ele não está... É reto. A Terra não está assim. Ela não está reta. Ela está inclinada. Bom, qual a importância disso na organização, da nossa organização? O fato da Terra estar inclinada faz com que os raios solares não percorram a mesma distância. Então, observa aqui. Aqui nessa imagem, a gente observa que a gente tem até uma medição razoável, né? A imagem retrata uma medição razoável. Poderia criar uma linha reta entre as setas. Mas, na verdade, quando a gente está olhando o comportamento da Terra, a gente vai ver que o Sol está chegando aqui, mas esse raio aqui, ele vai percorrer um caminho maior do que esse aqui para chegar à Terra. Então, a gente pode observar que quanto mais próximo eu estou do polo, maior é o caminho que eu vou percorrer. Porque maior é o caminho que esse raio solar vai percorrer. E o que isso significa? Isso significa que quando o raio solar bate aqui nesse ponto da Terra, ele vai apresentar uma diminuição na sua intensidade. Já quando ele está batendo aqui, próximo ao Equador, o caminho é menor. Está vendo? A seta é menor. Então, ela vai apresentar um índice de radiação maior. Então, no caso, se a gente fosse criar uma regra para esse entendimento, quanto mais próximo da latitude zero, ou seja, do Equador, maior é a radiação. A radiação maior. Quanto mais próximo das latitudes dos polos, aí é menor a radiação, porque eu estou mais afastada. E essa diferença aqui também vai provocar um fenômeno conhecido como o Sol da Meia-Noite. O que é isso? Nas regiões muito próximas ao polo, eu vou observar que eu posso apresentar, quando eu estou no inverno, eu vou apresentar 24 horas de noite. E no verão, eu vou apresentar 24 horas de dia. E quanto mais próximo eu estou dos polos, maior é a diferença entre dias e noites, dependendo da situação do ano. O que isso quer dizer? A gente está olhando aqui essa linha, essa linha fala sobre o dia. Então, essa parte aqui que a gente está vendo, aqui, está de dia. E essa aqui está de noite. Bom, eu tenho essa diferenciação. Só que o polo, está vendo, gente? Está aqui. Então, a Terra está girando aqui fora do eixo do Sol. Então, o que vai acontecer? Nesse polo, no caso, o polo norte, o raio solar não chega. Ele chega no máximo até aqui. Então, esse polo vai ficar à noite, vai ficar escuro 24 horas, até que eu tenha uma mudança. E aí, o inverno passa para o hemisfério norte, que a Terra se mudou de lugar, se mudou de posição. E o inverno passa para o hemisfério sul. E aí, o hemisfério sul vai ficar com 24 horas de noite. Se eu tenho 24 horas de noite aqui, eu vou ter 24 horas de dia. Porque, olha só, o raio solar, ele bate direto no polo. Então, não importa que a Terra gire, ela sempre vai estar exposta ao Sol. Sempre durante o verão. Provocando o fenômeno do Sol da meia-noite. O Sol nunca se põe, fica claro, 24 horas por dia. Quanto mais eu estou me afastando dos polos, menor é essa relação. Você tem locais, por exemplo, na Noruega, que vão apresentar durante o verão uma noite de poucas horas. Três, quatro, duas horas. E durante o inverno, vão apresentar dias que vão durar três, quatro horas também. O resto é noite. O que vai provocar, claro, uma série de desconforto. Tanto no verão para dormir, quanto no inverno, por causa do dia, né? A própria carência de Sol. Já no Equador, a tendência, se você estiver em uma cidade no Equador, a tendência é que o Sol aconteça, tenha 12 horas de dia e 12 horas de noite, exatamente. Porque o Sol bate perpendicularmente. Então, é impossível que a gente possa fazer uma ligação entre radiação e temperatura. É falando que quanto mais próximo eu estou do ponto zero no Equador, maior vai ser a incidência dessa radiação e a temperatura. Por isso, que nessa região aqui, próxima ao Equador, que eu vou apresentar o clima equatorial, que tem como característica altas temperaturas. E mais próximos aos poros, eu vou apresentar o clima polar, que tem temperaturas bem mais baixas. Isso também é em função, entre outros fatores, da presença, da relação entre fatores que vão influenciar o clima. Um outro fator que a gente pode considerar, aliás, uma relação entre fatores e elementos, é a pressão atmosférica. A pressão atmosférica, ela é entendida como o peso e força que o ar pode exercer. Quanto maior for essa pressão atmosférica, mais próximos estão as partículas que estão suspensas no ar. O ar que a gente está vendo, a gente não consegue encostar nele, você não consegue ver. Mas, na verdade, tem uma série de gases, uma série de partículas que estão espalhadas pelo ar. Esses gases, essas partículas, se eles têm uma maior quantidade e eles estão mais próximos, eles podem se encostar. Esse encostar produz calor. E esse calor pode ser propagado, ou seja, espalhado, com maior facilidade quando eu tenho uma pressão maior. Quando o meu ar é rarefeito, ou seja, quando eu tenho uma pressão menor, isso significa que os gases estão mais soltos, que as partículas estão mais soltas. Em consequência, eu não tenho uma facilidade tão grande desse choque e esse choque não produz calor com tanta facilidade. Então, quando eu vou relacionar a pressão com a altitude? Quando eu tenho uma região mais baixa, isso significa que a minha coluna de ar, está vendo? Que é essa seta aqui, ela é maior. Então, ela exerce um peso. Por quê? Eu tenho mais ar aqui em cima, fazendo força. A gente não percebe, mas o ar tem peso. Quando eu olho essa coluna aqui, ela é menor. Essa diferença aqui, está vendo? Isso aqui vai fazer com que eu tenha uma pressão menor nessa região e uma pressão maior nesse caso. Então, se eu for avaliar, eu vou avaliar de forma contrária. Em áreas onde eu tenho uma altitude maior, então olha só, eu estou olhando aqui, eu tenho uma altitude maior aqui do que aqui. Então, eu tenho uma altitude maior, eu tenho uma pressão menor. Se eu tiver uma altitude menor, eu tenho uma pressão maior. Essa relação é inversamente proporcional. Significa, é sempre o inverso. Então, como eu falei, eu posso relacionar a pressão e a altitude. Se eu tenho uma pressão menor, isso significa que eu tenho aqui nesse caso, não necessariamente locais com pressão menor, são locais mais altos. Mas locais mais altos vão apresentar uma pressão menor. Então, eu tenho essa relação aqui, pressão menor, eu tenho uma altitude maior. Pressão maior, eu tenho uma altitude menor, uma altitude mais baixa. E eu também posso relacionar o relevo, porque o relevo vai condicionar, é um fator que vai condicionar esse clima. Porque quando eu tenho um relevo mais alto, eu tenho uma altitude maior. Quando eu tenho um relevo mais baixo, eu tenho uma altitude menor. E isso também condiciona na temperatura. Porque se eu estou em uma região mais alta, eu tenho uma propagação de calor menor. Então, eu vou facilitar, vou dificultar o processo de calor. Isso explica porque as regiões serranas são consideradas mais frias. Porque elas estão mais altas, o ar é mais rarefeito. E outra característica também, que nas regiões onde o ar, a pressão é menor, o oxigênio está menos disponível no ar. Por isso, se você fizer uma caminhada em uma região de serra, você vai cansar mais do que se você fizer uma caminhada na beira da praia. Isso é muito utilizado no esporte, porque quando você se exercita num local com ar mais rarefeito, você condiciona o seu corpo a ser capaz de absorver mais oxigênio. Então, seu sangue consegue absorver mais oxigênio. Por isso que muitos atletas fazem seu treinamento em regiões mais altas, para poder se capacitar melhor. Um exemplo disso é o centro de treinamento de futebol do Brasil, que fica localizado, o centro do CBF, ele vai ficar localizado na cidade de Teresópolis, que é uma cidade na região serrana do Rio de Janeiro. Esse centro é localizado lá para que os atletas possam treinar e se capacitar numa região mais alta. E aí, quando eles forem jogar em regiões mais baixas, o sangue deles está mais capacitado. Está com uma capacidade maior de absorver o oxigênio no ar, e aí eles vão ficar com fôlego maior e vão se cansar menos. Então, isso é um jeito que se encontrou para também acelerar o processo de produção. Então, a gente pode ver que, inclusive, fatores de um clima podem influenciar no resultado de partidas de futebol. Espero que tenha ficado claro. Tchau!